De segunda a sexta, a notícia do jeito que o povo gosta. Às seis da tarde, vem comigo no Cidade Alerta RS. Logo após, um olhar diferente sobre os principais acontecimentos do Estado. Estão no Rio Grande Record? E em seguida, o amor vai vencer o preconceito. Sete e meia da noite, escrava mãe. Por tu és tudo aquilo que me importa neste momento. De segunda a sexta, notícia ao vivo. E a novela que mexe com você. Aqui na Record Rio Grande do Sul.